Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu venho morar no Japão, terra do céu recente. Pois é, cheguei faz uma semana e hoje, pela primeira vez, eu estou tentando fazer um doce aqui no Japão, que eu fazia no Brasil. Pra quem não sabe, eu tinha uma loja de doce, uma confeitaria, e vou tentar adaptar pra culinária daqui, né? Espero que dê certo, e vocês vão acompanhar aí, beleza? Bom dia! Estou eu aqui nesse frio de pijama. Primeira vez que eu vou tentar fazer um doce aqui no Japão, desde quando eu cheguei. Foi muito difícil de eu achar chocolate. Grande. No Brasil, a gente tá acostumado com barra de 2kg, tem barra até maior. E aqui foi muito difícil pra eu conseguir achar um chocolate de um tamanho maior, né? Eu achei esse daqui. Então, ele é belga. Mais barato que no Brasil. Muito confio de que vai dar certo. Então, eu vou tentar hoje fazer a minha receita de trufa. Então, eu já piquei o... Como a gente só comprou uma barrinha pra experimentar, eu vou fazer bem pouquinho mesmo, que é só pra ver se vai dar certo. Então, eu piquei o chocolate aqui. E a gente comprou no mercado essa caixinha aqui, que eu não sei se é creme de leite ou se é chantilly. Tá falando que é... Hoipu. Hoipu. Originaru. Recipe. Então, a receita é original, mas a gente não sabe do que, né? Não tô conseguindo abrir. Ó, já tentei aqui. E vou ter que cortar. Tô mexendo mais japonesa já, ó. Essas embalagens têm um negócio... Cada embalagem tem um jeito diferente de abrir. Não me acostumei ainda muito com isso. Tá aqui. Eu não sinto o cheiro. Eu espero que seja creme de leite. A gente tava na geladeira, deve ser creme de leite fresco, porque chantilly, assim... Não sei. Vamos testar. O máximo que vai acontecer, eu tenho que comer tudo. Deixa eu fazer uma conta breve aqui. Tomara que dê certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o meu super micro-ondas. Não sei se vocês conseguem notar pela câmera, mas parece que eu vivo numa casa de... Ah, não. Aqui no Japão. Notem. O tamanho da geladeira, o bastante da porta... É tudo bem pequenininho. Tirei do micro-ondas. Olha, gente. Acho que acertamos. Tá numa... É... Olha só o que eu falei. Agora eu vou colocar isso daqui na geladeira para gelar. Vou deixar um tempinho até endurecer. E depois eu vou tentar banhar com chocolate. Isso vai ser uma luta, porque eu não tenho onde temperar o chocolate, mas... Me verem aprendendo, né? Agora isso aqui vai pra geladeira. Eu vou parar o vídeo. E, assim, nós voltamos com a segunda parte. Meia hora depois, voltamos. Deixei o chocolate na geladeira, mas também nem precisava, porque o frio que tá fazendo aqui no Japão é uma geladeira assim, ó. No ambiente, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não dá pra virar? Aqui está a minha trufinha. Ó. Bonitinha. Não tá muito dura. Vamos ver se eu vou conseguir enrolar. Tá? Mas... Está aqui. Vou derreter esse chocolate. E, como quem não tem frio, não caça com gato. Já que eu não tenho nada de silicone, nem papel manteiga. E eu engolhei aqui a tábua e vou tentar fazer nela. Ver se a gente consente. Vambora! Vambora! Bom, chegando a hora da verdade. Eu nem vou colocar ali em cima, porque vocês precisam receber o excesso de uma. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo aqui pra geladeira. Vou colocar aqui. Bom, vou tentar fazer uma gambiaca aqui. Ver se ele gela mais rápido. É agora, meu povo. Ixi. Ixi. Estou dando a mão. Bom gente, então Aqui estão as trufas Perfeitas Sem defeitos Mentira Teria que ficar um pouquinho mais na geladeira Ainda sobrou um pouquinho de chocolate Mas eu acho que tá ok Então é isso, espero que vocês tenham gostado Da minha aventura Meu primeiro doce no Japão E me fala aí nos comentários o que vocês querem ver aqui Lojinha Produto do mercado Gente, o mercado daqui Dá pra se perder Acho que é interessante agora mostrar essa vida Que a gente tem aqui no Japão Que tudo é muito diferente Muito legal, espero que vocês gostem Beleza? É isso aí Um beijo, tchau 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 Tchau